Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bora então correr Estou muito feliz com o pessoal aí Que está realmente acompanhando a série Eu fiquei besta O pessoal assiste mais o meu canal Grandeurismo 6 Do que Por exemplo Mortal Kombat que acabou de lançar Não tem muito sentido né galera Mas que bom que vocês gostam né Do conteúdo Muito obrigado a vocês aí Por estarem aí sempre junto Com o teu Nas corridas Porcaria cara Nossa quase nem faz barulho Faz um barulho estranho esse cara Vamos jogar hoje um pouquinho Na câmera interna galera Faz tempo que eu não jogo Com a câmera interna Nesse jogo Vamos lá Acelera Que barulho estranho No motor desse carro Vamos lá Pô Estamos em quinto O primeiro lugar Tá muito na frente né Como são duas voltas Agora eu tenho uma volta inteira Pra persegui-lo Difícil alcançar ele Ele tá bem rápido Tudo bem que eu Consegui aí Fazer um milagre né Pequeno Mas Que eu tirei bastante Cheguei a encostar né Não sei se teremos Carro suficiente Pra passar Eu tô com o pé do lado O carro não anda Se eu não passar Acho que nessa curva Já era Carro Desculpa aí Então Nossa Ele vai me passar Anda Carro Desculpa Beleza Desculpa Desculpa Pela tosse Aê Três estrelas Bora pra próxima corrida Bom Vamos lá então Para Matter Matterhorn Participar então Bora lá Circuitos elétricos Corrida Número 2 Depois que eu voltei Com a série Eu percebo Que a primeira corrida É sempre mais difícil Do que as outras Mas é a impressão minha É que na verdade Eu fico com Eu fico algumas A gente fica sem jogar Depois a gente pega Quando a gente volta A jogar Depois de TP A gente melhora um pouquinho Assim pra assim Lembrando galera O Tio Não tem nenhuma edição Nada Exatamente Como eu jogo Tá aqui Entendeu Eu não faço Nenhum corte Então Qualquer cagada Qualquer merda Que eu faço Vocês exatamente Irão ver Nossa Parece que o carro Deitador É velho Bora carro lerdo Do caraca Nossa velho Pé do lado E ele não sai do lugar Você vai jogar A porra do carro Em cima do meu Depois pra pegar Impulso de novo Aqui é uma desgraça Chama o guicho Tio Tio Faz o caso De nada Tio Nossa Vai parecer Uma procissão Sabe aquelas Bucinaças Os caras vão Devagarinho O cara Freou Com tudo Pé Porra Aprendeu a dirigir Aonde Sai da frente Sabe que esses caras Tem freio No carro É só pra Por isso que Que mundo não anda Ninguém anda Eu tenho freio No carro Do cara Véio Sei não O cara Já foi Muito longe Eu não consegui Me livrar Desses carinhas Aqui Se eu conseguir Pegar em terceiro Tá bom demais Terceiro Segundo Porque eu não vou Conseguir chegar No primeiro O carro Não anda Porra Nenhum Empurra Aí Empurra Dá aqueles Puladinhas Aí na cadeira Pra ver se Faz o carro O carro Bom, terminamos em segundo É, o Prius do cara ali tá indo melhor, né? Meu Deus do céu que carro lento, velho Tisteza que tisteza Vamos pra terceira e última corrida, né? Olha o Jefferson Padilha aqui Muito bom GT é muito bom mesmo e a piada do Rubinho até que foi boa Ah, o Rubinho é o Rubinho é o Rubinho para a Riquela ele dirigiu um carro desse Ah, é o carro elétrico Ah, o Rubinho meu querido um abraço para você velho se você não tiver assistido cara que você não vai estar assistindo porque você não vai estar assistindo Tio Luiz velho Bora um abraço pro Jefferson Padilha ele tá sempre aí também ele e outros o Billy tá sempre aí também muita gente boa o Jefferson me acompanha já tem anos já, né Jefferson? Ah, vai presta atenção tio para de falar no Jeffrey no Jeffrey ô Jeffrey por sua causa tio bateu mentira tio é barbeiro vamos o carro do Rubinho anda desgraça de carro velho parece que eu tô andando num carrinho daqueles de bate-bate sabe acho que aqui cair de bate-bate para andar mais rápido se a ideia é colocar esses carros elétricos aqui para a gente ficar com vontade de comprar acho que não funcionou viu bora lá estamos em sexto já já nada estamos ainda em sexto aí galera vamos fazer aquela força para empurrar o carro do tio por favor e aí e aí e aí Bom, acabou funcionando ainda A barbeiragem do tio, né Eu esqueço de frear essa curva Ó, o Katayama tá aqui, véi Eu fui olhar pra lá Fui ver o Katayama Que é amigo do Rubin, né Acho que é da mesma época Ó, tô passando a Ferrari Lube Aê, Ferrari vermelho, hein Bom, falta o primeiro Que é o Carson? O Carson? Tchau, eu tive que fazer isso Desculpa, que senão eu nunca mais ia passar você Tio, é sacana mesmo E agora eu quero ver se eu consigo, né Segurar o cara, né Oh, você quer me rodar, rapaz? Quase me rodou, véi Desgramado Beleza Chegamos Finalmente Porra Acho que se a gente fosse correr A gente chegava primeiro, hein Bom, galera Bom, galera, mas Então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa aqui o like No favorito E se não estiver inscrito no canal Se inscreve pra não perder Um dos nossos próximos vídeos É isso aí Um grande abraço pra vocês Fiquem com Deus E até mais E até mais E até mais E até mais